Olá, boa noite. Boa noite. Somos filhos de uma história a guardar, artesãos de uma história a construir. Palavras do Papa Francisco no dia dos avós em que a igreja celebra Santa Ana e São Joaquim. Nossa equipe leva você a uma basílica dedicada a Santa Ana e mostra a devoção aos avós de Cristo. O valor em dedicar tempo e cuidado aos nossos avós. O interior paulista é um lugar que valoriza o idoso e mostra que quem passou dos 60 anos tem muito a ensinar. Brasil é sede de conferência de ministros da defesa das Américas. Universidade em Brasília recebe o maior evento científico da América Latina. Campanha da justiça eleitoral ajuda a elevar número de jovens aptos a votar. Uma conquista do trabalhador. Décimo terceiro salário completa 60 anos. E em Aracaju, o movimento nas pistas pela Copa Brasil de Carte. Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco recordou hoje no Canadá São Joaquim e Santa Ana. O dia dos avós não passou sem a meditação do Santo Padre. Disse que além de filhos de uma história a guardar, somos artesãos de uma história a construir. Francisco viveu o terceiro dia de sua viagem e celebrou a Santa Missa na cidade de Edmonton para milhares de pessoas. O Papa Francisco viveu o terceiro dia de sua viagem e celebrou 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 o terceiro dia de sua vi